E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou falar sobre em quantas casas de apostas você deve abrir conta, né? Essa é uma dúvida que chegou para mim também e eu vou responder nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá para o conteúdo, né? Quando o apostador iniciante entra nas apostas esportivas, se vê em um universo de casas de apostas, são muitas opções. Em algumas situações, talvez ele nem chegue a conhecer tantas casas, mas sim uma única e acredite que é só aquela. Por conta de um anúncio que ele viu na televisão, por conta de uma propaganda que ele viu na camisa, estampado na camisa do time do seu coração, por conta de indicação de algum amigo. Então ele tem ali aquela opção e acredita que é só aquela e vai lá e abre a conta. Depois de um tempo é que ele percebe que aquela casa de apostas não é muito boa. Ele tem que buscar outra alternativa. E aí ele fica meio perdido, né? Sobre, e agora? Onde eu abro uma conta de casa de apostas? Qual a melhor? Será que essa casa de apostas é confiável? Será que essa casa de apostas traz bons mercados de apostas? Será que determinada casa de apostas traz boas odds? Então são muitas as possibilidades, né? Se você for avaliar uma casa de apostas, existem vários parâmetros. Você pode utilizar a interface como parâmetro, você pode utilizar as odds, você pode utilizar os mercados, você pode utilizar a cobertura dos jogos, pode utilizar como parâmetro os bônus que as casas oferecem, você pode utilizar como parâmetro a facilidade de depositar e sacar, né? Outro parâmetro muito importante que muita gente esquece é a questão do suporte. Será que a casa de apostas está à disposição para te ouvir e resolver os seus problemas ou o chat dela não funciona? Tem casa de apostas que tem 7, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês. Então é 7 até não acabar mais. Enquanto que tem outras que você tem que passar uma fila de várias e várias horas para poder ser atendido e quando você é atendido, na maioria das vezes o seu problema nem é resolvido. Então são muitos parâmetros que você tem que avaliar e quando você é iniciante, muitas vezes você vai abrindo uma conta numa casa de apostas, depois vai perceber que aquela casa de apostas não é muito boa, vai partir para outra, depois para outra, depois para outra e você vai ficar com uma lista imensa de cadastros em casa de apostas. Será que isso é bom? Isso não tem problema nenhum, muita gente tem medo. E agora, vou abrir conta numa outra casa de apostas para excluir minha outra conta? Não, você pode deixar em aberto. Se surgir uma situação que você veja que vale a pena apostar ali, você vai lá, deposita e utiliza a sua conta. Não precisa excluir. Eu já vi vários e vários casos de pessoas que excluíram conta de casa de apostas e depois, no futuro, queria abrir uma conta naquela casa e não conseguiu porque não tem como fazer. Ele já tinha aberto uma vez, a conta está excluída e não consegue abrir de novo. Então, cara, deixa lá guardadinho. Sempre que você ver uma promoção bacana ou ver uma oportunidade de apostar naquela casa, você vai lá, utiliza e deposita. Mas, respondendo a pergunta de quantas casas de apostas abrir conta, você tem que estudar claro. Você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Quando você vai fazer uma aposta no jogo, a primeira coisa que vem na mente, você vai lá e aposta ou você vai analisar, você vai precificar, você vai colher informação, você vai ver todas as opções do mercado, vai ver quais são as odds, vai ver quanto é que está pagando em uma casa, quanto é que está pagando em outra. Eu, particularmente, faço assim, quando eu vou fazer uma aposta. Eu verifico todas essas questões. Tem gente que não. Eu acho que vai dar acima de 2 mil. Vai lá e aposta. Não para nem para ver se a odd está valendo a pena ou se o jogo realmente está aberto. Só colocou na cabeça que vai apostar e apostou. Então, cara, estuda. Estuda. Vai procurar saber quais são os melhores casos de apostas para o seu perfil de apostador. Por quê? Existem vários perfis. Aqui no canal tem falando sobre a diferença de trader, a diferença de panter. Muita gente não sabe diferenciar. A Betfair é boa para panter. Cara, é para trader, né? Tem o intercâmbio lá, mas se você for para panter, talvez para você apostar no futebol brasileiro, por exemplo, a 8-bet seja a melhor opção. Talvez se você quiser apostar em ligas da Europa e outras competições e precisa de limites maiores, a punter play ser uma ótima alternativa. Se você está atrás de uma casa europeia para apostar em escantejos, é a Bet365. Então, por exemplo, eu acabei de dizer aqui e tenho uma resposta na ponta da língua qual a melhor casa para o seu método de aposta. Não é porque a melhor casa para mim é um 8-bet porque eu aposto no futebol brasileiro e aposto em linhas asiáticas que você que não aposta no futebol brasileiro e que não aposta em linhas asiáticas e aposta em escanteios, por exemplo, um 8-bet não vai ser uma boa opção. Vai sim ser a Bet365. Então, existe cada casa de aposto para cada perfil de apostador. Tem casa de aposto que cobre melhor e-sport também, modalidade de CSGO, LOL, Dota, FIFA, NBA, 2K, entre outros. Então, cara, nada mais do que um estudo básico para você ter essa noção e você abrir a conta na casa que você precisa. Senão, você vai estar depositando, sacando, e quando depois de depositar, que você vai lá e vê que aquela casa não é para você. Cara, não faça isso da sua vida, né? Você vai perder muito tempo, você vai se estressar desnecessariamente, só precisa de um simples estudo e aí você abre conta em três casas e é o suficiente para você ficar utilizando ali, né? Uma você utiliza um método, outra você utiliza outro método, você aproveita o bônus de determinada casa, você aproveita o que a casa de aposto oferece de melhor, né? Porque não adianta você querer uma coisa que uma casa tem em outra, porque isso não existe e é basicamente isso. Beleza? Tamo junto, espero que eu tenha ajudado nesse vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo de conteúdo aqui do canal.